E vamos em frente agora porque o agronegócio do Brasil é feito de histórias de sucesso, não é? A gente vai conhecer mais uma, a do produtor Frank Dijkstra, um dos três pioneiros no uso do sistema de plantio direto no país. Para contar essa história, é preciso voltar 74 anos no tempo. 1946, interior da Holanda, uma família que vivia da pecuária leiteira decidiu deixar para trás os horrores da guerra e partir em busca de um novo horizonte. O destino escolhido foi o Brasil. Com apenas seis anos de idade, o menino Frank ainda se lembra da viagem de navio que durou quase um mês. A bordo estavam também 40 novilhas e um touro, levados pelo pai. O animal caiu no mar e quase ficou pelo caminho. O touro já se animou bastante com toda aquela novilhada no navio. Ele foi dar uma volta, ele saiu do boxe dele e pulou. E o capitão, meu pai fez o capitão voltar o navio para captar o touro, porque chegar com um gado puro, sem um touro puro, ia ser muito difícil, né? Não tinha inseminação, né? Então isso aqui foi histórico. A família Dijkstra se instalou em uma pequena propriedade no interior do Paraná. Ao completar 12 anos, Frank perdeu o pai e foi obrigado a assumir os negócios junto com os irmãos. Eles apostaram na agricultura. Primeiro o arroz, depois o trigo, milho e a soja. Naquela época, o tratamento do solo não era uma prioridade. O caboclo, por exemplo, falava três anos de roça. Você tem que abandonar e deixar a capoeira voltar, porque mais sete anos dá para fazer mais duas roças. Com o tempo, foi preciso encontrar uma saída para evitar a degradação do solo. Causada pelas erosões e recuperar os nutrientes. No início da década de 1970, o Frank começou a pesquisar e descobriu uma nova técnica que vinha sendo usada nos Estados Unidos. Hoje, 40 anos depois, o plantio direto é a tecnologia que revolucionou não só a agricultura brasileira, mas mundial. Só que lá atrás, 40 anos, quando ele começou a plantar na palha, foi chamado de louco pelos vizinhos. Isso é normal também, porque fazer uma coisa totalmente diferente, gerações já fizeram de outra forma e você, de repente, muda. Então, todo mundo se acha louco, mas você tem que ter um pouco de louco, senão você não vai para lugar nenhum também. Hoje, a fazenda francana é um exemplo de sucesso na produção integrada de lavoura e pecuária. O arado virou peça de museu e a história se transformou em um livro, intitulado O Solo Ensinou. Para Frank, continua ensinando. O Brasil pode dobrar facilmente a produção, sem dúvida, sem mexer com a Amazônia, isso eu tenho certeza. E por isso, você tem que realmente investir em tecnologia. Frank segue um velho provérbio chinês. É preciso nadar contra a correnteza para encontrar a nascente. E se hoje o plantio direto é uma técnica consolidada no mundo inteiro, é preciso reconhecer a coragem de pioneiros como ele. A história de Frank inspira os filhos, os netos e certamente vai também inspirar os dois bisnetos. E a herança inclui também o bom humor. O avô é o puro que o filho amansa e o neto monta em cima. Frank, família, que satisfação contar mais essa história de sucesso do Agro Aqui. Quero agradecer pelo meu exemplar do livro e a gente vai tratar disso muito mais ainda aqui no Canal Rural, porque precisamos de boas histórias para compartilhar com todo mundo. Parabéns a você, Frank. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho